DIFERENCIO climb, climb, climb Diversão de FNK vai em 1 segundo, depois de 30 aumento a área em 30... UAU Vamos ver isso aqui Complete Quests 1, 2, 3, 4, 5, 6 Complete Quests Ah Agents 5 Stacks 1 Limited 6 segundos, 10 segundos, 12 segundos Tá, deixa eu ver outra coisa aqui Qual mais tinha? Increase 50% no meio Depois de 30% aumenta a duração Em meio, ok Increase Changes of Damage by 125% Depois de 30% Change Reduce Armor É o dano? É Tá, digamos que eu vou pegar isso aqui agora Change Gainshield Stacks em 2 vezes Ok Quest Coletar 10 Globos Pra ligar essa treta 14% can be active Well dead What? Vai rolar um Nerf Tá, tipo Tá, isso aqui não vai ser assim 50% de armadura Quando se ativa É isso não? Tá, ok Ok, ok Ok, ok Ah Bababee Death and Decay Damaging coisa Cada vez que bate num herói Ele dá 20% Eles tomam 20% a mais De dano Por tempo Pelos próximos 4 segundos Tocando 6 vezes 400% 400% Ah Ah Agora que eu vi Fica permanente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah não Ah não Deixa eu ir Ah Deixa eu ir Ultimate Ultimate Foda-se Foda-se não Aumento o slow Não aumento do meio Eu tenho 10 carguinhas Deixa eu me matar Puta Eu tô em nível 20 Bem Morrendo Tá Além de 10 Tem 10 low Reduzo o cooldown Em 4 Ok Eles tem Tá Tá 12 Vai pra 8 Ok Reduz Ah Quando pega 2 negros Com esse talento aqui Vai ficar tipo permanente Tá Stunning Dá 6% Uau Pera aí Que dá pra fazer Dá pra Stunning E Não Pera Isso aqui dá 2 tech Então Não Só dá 1 Não Por 10 segundos Isso aqui é 10 segundos Deixa eu completar a quest Ah é 10 segundos Completando a quest Passe bater só Quem Ativar o dash E der damage Ativar o dash E der Invest Create shade Death Death And decay Não Tá Com o cooldown Quanto tempo Fica Hum Ok Ok Estaca duas vezes Show their slow e roots Deixa eu ver Duração Isso aqui não conta Isso conta, quer dizer não conta também Isso aqui conta Vamos ver Area damage Activate creature spike Ah tá, eu vi isso aqui, glass for spike Cada 8 segundos Cada 8 segundos Capuzade next Até regenera vai Deixa eu ver o damage Fiscal and slow by Tá, vamos ver se conta Vamos ver se conta esse aqui também Vamos ver se conta Isso aqui E esse aqui Tá Vamos ver o que conta Pra O bagulho 1 2 Hum Isso conta como 2 Não, é um só Tá Tá, eu preciso ver se Hum Vai Artanis Não Não É um herói Pera Vou levar Artanis 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 Ah, cada 8 segundos Conta isso aqui Ok Então na real Ele tá dando reset Isso aqui também Eu tenho que fazer assim Ah, e por que que deu 2 agora? Essa é a minha dúvida Isso tá dando 2 umas horas Tipo, random Ó Quando eu faço isso E isso Isso é 2 2 Esperança Slow vai 30% Ou é só isso aqui Que dá 2 Não Eu quero saber por que que Dá 2 Quando eu solto Só esse talento Já segura Tá Só quero saber por que que tá dando 2 2 stack Ah, tá Tem que ver se isso aqui dá também Pera aí E Deu Deu Três Ah Então Só o teco Não vai Um E Ah, não vai sim É 2 stacks Aqui Uau E aí eu faço aqui Junto com o outro E dá 5 Uau Ok Então tá Então vamos ver o máximo dano que esse bicho dá Resetos talentos Ah Damage 347 Aumento dano Quando é isso aqui Colocar isso aqui Vamos colocar Tá Ah, não Tá Tá Pera Isso aqui dá slow Só que dá dano A gente vai testar também Mas eu não vou pegar nunca Esse aqui Eu vou pegar esse aqui Deu os 10 Fills for 10% Fall Spell Damage Tá Eu vou Só pelo teste mesmo Esse aqui Aumento dano Esse aqui é o spike Esse aqui eu preciso disso Dano esse aqui Não tem nada que dá dano Vou colocar o slow Esse é o spell power E eu vou pegar esse aqui Completo a quest Tiro os cooldowns E cadê o artas Artas Tá, vamos testar então Bora artas, caralho Toggle minions E Perfeito Tá Então eu preciso Ah, não Mas é o outro skill Oh, profissio Tá Soltou Aí pá Aí pá Aí pá Aí pá Aí pá Aí eu erro Tá, mas é o outro negócio que dá Eu errei Reset salent Era isso 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 Choose a talent Choose a talent Choose a talent Vamos colocar isso aqui, vai Complete quests Aí vai, vamos Agora sim Eu solto esse Joe Aí eu solto isso Isso Não, a diferença de dano é tipo monstruosa É bem grande mesmo Reseta Vamos voltar Vamos pegar esse aqui Não, vamos pegar a mesma coisa Esse, esse, esse Não, Ricardo, seu lixo Esse Você precisa morrer Tem como você morrer ou segurar Vai Isso, pronto Ignora essa parte Reduz o, vai Finge que ele não morreu Ok Finge que ele não morreu Ok Então vamos Eu vou dar isso Aí eu solto aqui Aí esse Aí esse Ah, morreu Ok E isso tudo é quanto Pra ter uma noção Vamos ver O máximo de dano que eu solto em todas as esquinas Ah não Só que eu tenho que dar o maior Eu tenho que dar O meu teammate tem que ser depois Porque ela tem que dar com o spell power número 1 Spell power número 2 Seria o número 3 Então eu solto 1 2 3 Aí seria o 4 Mas esse que começa Então seria 1 2 3 4 e 5 Tá, ok Então vamos Então é 1 2 3 Aí Não vai dar pra dar o 4 Que seria o 4 ali 4 mil de dano Mais o negócio Do reset Ok É assim Já testou o Chrome Não, eu tô vendo Eu tô vendo o primeiro Não É que eu quero saber Quanto máximo de dano Eu posso dar com esse bicho Porque no nível 7 Entenda No nível 7 Desculpa No nível 16 Tá, deixa eu ver Deixa eu ver a outra build Eu vou só o Q agora Q Aí tanto faz Eu vou colocar esse aqui O Q aumenta o dano Vou pegar esse aqui Dois cooldowns aqui Tanto faz Roubado vai vir quebrado Então Na real Eu tenho um problema com ele O talento de nível 4 Esse negócio de voltar a vida Quando ele pega 10 regen Não Vamos colocar 20 Sei lá Ou 15 10 não dá não Ele O talento do mal Tá, é o nível 20 Ele tem nível 4 Não entendi Mas tudo bem Vamos pegar o Gente aqui, vai E aí a gente coloca A sombra Que também dá Completo as quests Então tá Então eu teria que fazer Isso 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 Não, pera Não, pera Não, não, não Não pode ser isso Peraí Não, pera, pera Sai É isso É isso É isso É isso Só esses dois tecos O nego já morre What? Não, peraí Cadê o Arthas Vem aqui É então É, não é Não é questão Quanto dano Ele dá É o tipo De dano O quão fácil Ou quão difícil Ele dá Entendeu Porque as vezes Ah, tá bom Então Tá beleza Ok Beleza Então tá bom Então a gente Testou isso aqui Eu não quero mais Mexer nisso Ok Eu mato o Arthas Sem Ok Beleza Vamos ver se eu sou pegar Não pegar Pedido o que Eu vou pegar 15% a mais de dano Isso aqui Tanto faz Aí eu vou pegar O que O Spike Explode Aí eu pego Esse Ah não É, mas Tá todo mundo Estunado Até aí Tipo Aliming Causa mais dano Se ela mata uma pessoa Ela vai Entendeu Não vamos pensar Na melhor situação Você tem que pensar Sempre na pior situação Entendeu Mas sim Não Aquele dá dano Isso não é Isso não é Muita dúvida não Ah Aí eu quero Pegar esse aqui Agora Esse E eu não vou pegar O que reseta Ah não Vou pegar o que reseta Só que eu preciso Do forte Blizzard 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 Cadê os fortes Ok Refresh fortes Ok 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 Tem que ter O Spike Ok Hum Completo as quests E limpo Ok Então eu faço Isso Ok E aí Ele fica ali no meio A gente solta Tipo Não Tem que chegar aqui É Ô caceta Esse talento é meio bosta Não é não Ah Tem que ser primeiro Peraí Tem que ser primeiro Tá É dois Pera Pera Volta Volta Então tem que ser Frost nova Aí depois Ok Peraí Isso aqui Aí Próximo Aí Agora Um pouco melhor Tá Então Testa Nonu Que ele tem escudo mágico Natural É Não Eu quero testar Sempre no mesmo cara É Não quero que reduza O dano O saco Para de atacar Caceta Aqui Então é Isso Aí Frost nova Aí Esse É Resetando Ainda dá menos Que a outra Isso Resetando Ultimate O que eu não quero Eu tô considerando Que eu vou Acertar só uma vez Só Ok Gostou do vídeo Gostou do vídeo Então clica aqui embaixo Para você entrar no Patreon E apoiar a gente Para continuar fazendo esse conteúdo Que amamos fazer para vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos Aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha Não se esquece de se inscrever Aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta jorninha Não se esqueça de se inscrever Não se esqueça de se inscrever Legenda Adriana Zanotto